Juntos, Aladim e Jasmine escapam dos guardas do sultão e correm para a casa de Aladim no Alto de Ágaba. Lá, eles apreciam a vista e discutem os seus sonhos para o futuro. Infelizmente, eles são encontrados pelos guardas, que arrastam Aladim para a masmorra do palácio e Jasmine de volta para o seu pai, o sultão. Aladim é jogado na cela mais profunda da masmorra. Mas tudo em que ele consegue pensar é na bela princesa. Um velho estranho aparece, oferecendo-se para libertar Aladim se ele vier em uma aventura para a Caverna dos Tesouros. Feliz por sair da prisão, Aladim não desconfia que o velho é na verdade Jaffa disfarçado. Eita, peraí, porra! Espera aí, porra! Espera aí, porra! Vai ter cortado, pelo amor de Deus! Eu tava passando batom! Ai, Jesus! Eu tava retocando minha maquiagem! Olha aí, ó! Aquele lazarento daquele mercador tirou metade da minha vida. Vou ter que recuperar ou com frango ou com pão, mas aqui eu sei que tem. Olha o morcego! Ah, que morcegão esquisito! Bom, eu te recuperei. Vai pra cá! Toma ali! Não preciso do pão! Não preciso do pão! Até agora nenhuma esmeralda vermelha, mas eu sei que tem uma... Queria muito saber que bicho é esse. Parece um escorpião, sei lá. Ih, não! Ih, filho da mãe, peraí! Passa pra lá. Tem uma esmeralda aqui em cima. Vem pra cá. Ai! Peguei, peguei, peguei. Ah lá, cresceu um coração meu. Aqui é o bônus do... do gênio. Peguei. Vai aqui. Aí! Ui! Quase! Ah, não peguei. Ah, eu queria pegar! Peraí, eu vou pegar. Vou voltar. Ele não volta. Ah, não volta não! Ué! Aqui voltou! Cadê? Ah, tá! Eu quero pegar esses esmeraldos que tem. Aí! Feche o esmeralda desse bicho! Isso é um escorpião mesmo! Aí! Isso aqui tem que... Ai! Caí, morri! Eu tô enferrujado! Qual o teu carro arrependido? Brincadeira! Fui encher minha boca pra dizer que eu não tô meio dano! Pronto, bastou ter falado aquilo. Já morri uma vez no jogo. Ah! Pelo menos já contou que eu peguei aquelas esmeraldas vermelhas. Menos mal. Ui! Peraí! Deixa eu avançar logo. Ah, vou pegar logo. Aquelas esmeraldas eu já tinha pego. Vou ter que pegar o bônus do gênio de novo. Peraí, peraí. Peraí. Tem que pegar de novo. Ai, peguei, peguei, peguei. Ah, tem um up ali. Ah, então... Não mudou em nada. Só... Quer dizer, mudou que eu voltei do começo, né? Tem... Pior que tem duas esmeraldas aqui. Uma tá em cima, outra tá embaixo. Peraí. Pronto. Mas eu vou voltar. Porque tem coisa aqui em cima. Peraí, Abu. Depois eu falo com você, ó. Aqui! Peguei. E tem mais aqui em cima. Peguei. O que que é? Tem que ir aqui embaixo? Então vamos lá. Eita! Olha o tesouro! Pô, dá pra comprar um monte de videogame com esse tesouro. O que é? Qual foi, tio? Qual foi a tua? Peraí, ó. Que bom. Que bom. Eita, hein? Que bom. Vou. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. do abu, gente. Tá bom, o tapete mandou. Vamos atrás. E agora é a hora do bônus. Save aqui. Um up. Ih, mas acho que já foi. Ih, não. Nove. Pensei que o máximo era oito. Ah, menos mal.